Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste Vamos trocar fazendo nossos cartazinhos que estão né galera E hoje trocar é o dia que eu vou mostrar pra vocês aí O meu ideia né trocar, e vou mostrar pra vocês também como é que funciona então Aquele negócio da base de salvar a base, tá galera? Que negócio de colocar o código ali pra você salvar a base, tá bom? E pra quem não sabe galera, vocês vão ver que é uma coisa muito simples e muito fácil, tá bom? Então vamos lá galera, vou voltar aqui pro lobby pra mostrar pra vocês ali como é que faz, beleza? Então já se inscreve no canal e deixa o seu like, bem Bom galera, eu tô aqui no lobby né troco, na parte principal aqui do jogo E antes de qualquer coisa galera, eu vou mostrar pra vocês aqui ó, quais são as minhas bases, tá? Eu tenho aqui a base chamada Alpha né galera, eu coloquei o nome pra cada uma delas, tá? Essa aqui é aquela base pirâmide, parede dupla, que eu usava nos começos dos vídeos né troco Essa aqui é aquela base bunker tá, que tem a parede uma dentro da outra, parede bugada Que o gabinete também fica embaixo, tá? E essa aqui é a base de três paredes né troco E essa aqui é aquela base, eu escrevi solo, mas é a base de pvp tá troco Aquela base de parede uma dentro da outra também Aquela solo que também o gabinete fica pro lado de dentro, beleza? E esse aqui galera, é o meu ID tá troco Lembra, você tem que saber desse ID tá troco Você tem que saber esse ID Então já marca ali, escreve no papel alguma coisa Bom galera, você vai pegar o meu ID ali Que eu vou, tô mostrando pra vocês aqui no vídeo tá Pega esse ID e vem aqui ó, encontrar amigos O meu aqui no caso não vou encontrar obviamente Porque eu tô procurando minha própria conta tá troco Mas, vocês aí vai conseguir, beleza? Então galera, o que vai acontecer troco? Você vai aqui e vai procurar a minha conta Eu vou procurar minha outra conta aqui troco Pra mostrar pra vocês tá, pra quem não sabe tá galera Como é que funciona Aqui ó, procurei minha outra conta e apareceu tá Aí você vai vir entrar na conta E aí você vai vir aqui na parte de baixo troco Projetos de E aqui tem a base tá No caso essa base aqui, aquela base solo troco de pvp Que eu tenho na outra conta tá galera E eu tô mostrando aqui pra vocês tá bom No caso, quando vocês procurarem o meu ID Vai aparecer todas aquelas bases que eu mostrei pra vocês tá bom Então você vai vir aqui galera ó Tô marcando até pra vocês aqui ó Aqui você vai vir e vai colocar o código tá troco Você pode salvar a base de quem você quiser De quem você quiser E a base que você quiser tá bom Desde que a pessoa esteja ali visível para todos tá No caso, as bases que eu tenho na minha conta galera Que vai aparecer pra vocês aí ó Vai aparecer esses quatro modelos de base tá E vocês vão ter, vai escolher qual a base que você quer troco Lembrando, todas as bases eu coloquei a mesma senha Que é essa senha aqui ó 55555 Seis vezes o número cinco tá bom Então você vem aqui e escolhe a base que você quer Beleza troco Escolheu a base, você vai e clica lá em cima E só coloca o número a 100 galera Que eu acabei de falar pra vocês 5555 E pronto A base já vai tá salva no seu reprint Aqui tem umas outras configurações Também tá galera Ocultar a todos os jogadores Visível apenas aos seus amigos Ou visível a ninguém Beleza Então ali você vai poder escolher tá galera No caso meu eu coloquei visível a todos tá É por isso que na hora que você procurar no meu ID Vai tá lá em projetos de Vai tá todas as minhas bases Sabe que eu coloquei todas as bases visível a todas Beleza Então você pode ir lá e simplesmente escolher a base Que você quer Colocar o código ali Colocar a senha E pronto Já vai tá automaticamente salva na sua conta aí Tá bom Espero ter ajudado vocês aí Pra quem não sabe Tá É uma coisa muito simples né Tropa Parece que é uma coisa difícil Mas é porque muita gente procurava ali galera Na questão do blueprint Tá lá Você vai procurar o blueprint Só que não é na onde tá escrito blueprint Tropa É lá em projetos de Tá É lá na última opçãozinha lá Tá bom Então agora bem Você já pode correr lá E usar a base do alfa que você quiser Tá bom Ixi nossa Tem um lobo aqui dentro da sala Olha isso Meu amigo Só acelera Acelera Ele vai vir aqui Tropa Vou ter que matar ele Ó Tá 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 Bom Entrar nos bichos agora né Tropa Tem mais um bug agora também né Tem bug não né Tropa Eu acho que foi mudado Na verdade Isso aí Eu não sei se tá bugado realmente Ou se eles colocaram Pra ficar desse jeito Tá galera Que é o negócio dos bichos né Os bichos agora Eles começam a correr atrás de você E vão até dentro da sua base né Tropa Você pode entrar dentro da sua base Que os bichos vão atrás de você O Avenger lá Por exemplo O EG né Tropa Lá da Da base É aqui da Ixi nossa Acabou de fazer aqui Tropa O mutante EG né Galera Lá da Bill Agora ele vai correndo atrás de você Até atravessar o mapa né Bem Aí você deixa ele chegar bem longe da Bill Aí você vai lá e coloca uma fundação né O problema é se você não fizer ele Tropa Ou trancar ele lá fora Você vai simplesmente Não vai conseguir fazer o cartão tá Bom Outra coisa também galera Você não precisa descer do carro Pra você mexer Aqui no triturador tá Tem muita gente que não sabe tão bem galera Você não precisa descer do carro tá Dentro do carro mesmo Você consegue Triturar e pegar as coisas aqui tá Você não precisa descer do carro Viu Platinops Presta uma base ali Tropa Tem que ter uma base Vamos dar uma olhada Acelera Acelera Essas árvores aí que burra galera Quando você chega Quando você tá muito longe Parece que tem um quadradão Você vai pensar Nossa Olha o tamanho daquela base Se você chegar perto É só uma árvore Pista de pedra Meu amigo Já vai tomar o famoso Olha meu Você vai olhar o repórter Buga tudo Bom galera Vou olhar aqui rapidinho Vou descer e vou olhar aqui rapidinho galera Ver quantas bombas que eu vou usar Eu vou lá na base rapidinho Eu acho que vou fazer o cartão Mais um cartãozinho Rosto só Acho que vou lá na bio mesmo E aí já vou lá pra base galera Já volto aqui com Com o meu cartão Com as minhas bombas Todas essas coisas Já vem aqui e raid E continuo fazendo meu cartão Tá galera No caso Então como eu falei pra vocês Tropa No segundo dia Eu fico procurando base Pra raidar E ao mesmo É vou fazendo cartão E ao mesmo tempo Procurando base pra raidar Tá bom No caso aqui Já achei esse daqui Então só volto lá na base Buscar a bomba E já começa aquele raidzinho Top né galera Ó Tem uns platinhos dormindo aqui dentro Eu tenho dois cartões roxos Tropa Lá na bio Deve ter resetado já Eu vou correr lá na bio primeiro Fazer o cartãozinho rapidinho Aí passo na base Pega as bombas E já vem pra cá Bom galera Acabei de ver aqui Tropa Infelizmente eu não tenho A forma da bomba Olha ainda galera Olha isso Tenho todas as formas aqui Que você roda a bancada Porém a da bomba óleo Pulou Eu simplesmente não tenho ela ainda Então eu tenho que triturar Minhas coisas aqui da base Que nem era pra triturar Tá tropa Era uma coisa Vim fazer outros carros Essas coisas Parece que eu já ia começar A usar né galera Porém agora Eu vou ter que usar Pra triturar né tropa Pra poder pegar as peças Bom mas enquanto eu trituro ali Eu vou deixar As peças ali Triturando rapidinho Enquanto isso Eu vou fazer Nosso cartãozinho aqui né Vou tentar o tininho Lá tin Lá tininho A bala que vai tininho Nos ouvidos do Plastinovski Coitado A tin A bala tininho aí Plastinovski Bom galera Eu vou deixar As peças triturando aqui tropa Porque senão vai demorar demais Não sei se vocês estão percebendo No vídeo aí galera Mas meu jogo Tá dando uma Porque tem um cara aqui no repórter Não sei se o cara tá aqui A vida eu vou entrar lá Faço o cartão O cara tá ali cuidando É tropa Eu vou lá Entro dentro da sala O cara vai Tira o resistor E pronto Aí acabou Fico preso dentro da sala E perco todo O meu luxo né tropa Bom então é isso aí galera Vamos começar a rodar aqui agora a mesa Vamos ver se a gente consegue Pegar logo o mais rápido possível Essa bomba óleo Aqui né galera Pra gente correr E ir lá Raidar já aquela base Bom Terminando aqui já né tropa E já conseguimos Finalmente né galera Finalmente conseguimos pegar A fórmula da bomba óleo E agora a gente já pode fazer Nossas bombas E já podemos ir lá Correndo raidar aquela basinha Aí ó Na verdade Que eu tinha até esquecido galera De rodar a bancada Mas faltava praticamente A civilização moderna Faltava praticamente Todas essas fórmulas Que tem ainda tropa Eu rodei só as primeiras mesmo ali né Agora tem mais Tem 197 só de peças na base Aí tem que farmar mais cartão agora galera Até arrumar peça Tem que juntar o máximo de peça possível Tô praticamente com o meu Full ferro aqui né galera Vou conseguir dar Da sala de cartão tá Mas ainda não tem As roupas prendidas Essas coisas tá tropa As roupas de ferro Aprendida Você vai aprender Só na civilização avançada tá Vou ter que colocar Uma janela aqui ainda Que eu tinha esquecido Bom Vamos pegar nosso carinho Então galera Vamos lá raidar rapidinho Primeiro tropa Já chegando aqui Já vamos fazer a base Dos patinos Virar farelo E obviamente Não é bem os patinos Que vão acordar na praia sim tropa É isso mesmo Vai acordar na praia E vai sair pra ele Tá dormindo Já dormiu hoje Pritinovski Pulou Beleza Tem que pegar Essas árvores também Pra poder trocar Né Tem uma caixa Aí que você pega Vem umas coisas Que é legal Galera Vê se dá pra raidar Em qualquer lugar mesmo Olha parece Tem um cara em pé Ali tropa Olha tropa Parece que o cara Tá logando agora Vamos raidar Esse trem Mais rápido possível Beleza Daí bomba Ah Daí O cara logando agora tropa Tome Morreu na Igual a bosta Platina Esse peito Alfa bem Deixa eu raio Dar o gabinete aqui Galera Que o cara tá logando Bom Das duas Uma né Galera Ou ele tá logando Agora Ou ele tava Farmando hora Né Bem Mas acho que ele tava Logando agora tropa Nem pra ter deixado Já o gabinete Farmando aqui Né tropa Fabricando Agora tem que ficar Esperando o gabinete Fabricar Mas enfim O cara já não tem Mais base aqui Não tem mais base Não tem mais cama Bom é base também Não tem base Quer dizer Não tem cama Também não tem base Ele tava logando Agora mesmo tropa Olha isso Que sorte Tropa Meu Deus do céu Isso demora mais uns Dois minutinhos aqui Galera O cara já ia logar Ele já tava No servidor Já tropa Mas luxo também Parece que não tem Nada aqui não né Olha tem uma forja Funcionando aqui só Carvão Um pouquinho de sulfuro Aqui mas Nada de bom não tropa Peça também Que é bom Muito pouco Do menos de um K de peça Olha só por carinha Nas forjas também Muito pouco Luxo Nossa senhora E pior que Tinha queimado Muito pouco Também das forjas Galera Bom mas então É isso aí galera Vou levar esse luxo Embora pra base Agora Então se inscreve No canal bem Deixa o seu like Que amanhã a gente continua Tá bom tropa Lembrando que hoje Tem live tá galera 8 horas da noite aí Tá bom Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Valeu e fui